E fico imaginando que você pode estar também sozinha Tendo eu perdido no campo Como você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto seu cheiro E o desejo se aposta de mim Ai, ai, ai Coração que sobe de lazer e quase sai do peito Onde eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofro, choro, mas não me arrependo do que eu faço agora Hoje que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Oh, seu lado desceu Oh, seu lado desceu Oh, seu lado desceu Oh, seu lado desceu Jesus, né?